Atenção, uma hora mais três minutos, vamos até a cidade de Sarandí, aonde o repórter Índio Maringá tem informações ao vivo. Há quase dois meses e meio, Sarandí não tem um registro de homicídios. Só que agora, esse índice foi quebrado. É com você, Índio! Vamos lá então com as informações. Eduardo, olha, ontem nós trouxemos aqui no seu programa um assassinato que foi registrado em Sarandí, no Jardim Nova Aliança. Um homem, um servente pedreiro de 33 anos, que foi espancado no interior da residência dele, foi encaminhado para o hospital e acabou morrendo. A polícia civil, então, já está investigando esse assassinato, já que o homem morreu vítima de espancamento. É um homicídio que a polícia civil investiga. Agora, Eduardo, essa informação é com relação a uma tentativa de assassinato que aconteceu no final da Avenida Morangueira, ontem à tarde, no Jardim Universal, em Sarandí. Ontem à tarde, um rapazinho de 17 anos, ele e o pai dele, foram chamados para fazer a negociação de um cavalo no final da Avenida Morangueira, próximo a uma mata, no Jardim Universal. Quando chegou o pai e filho, eles foram recebidos a bala. Atiraram contra os dois, o pai correu de um lado, o rapazinho levou seis tiros pelo corpo, inclusive dois tiros nas costas, dois tiros na cabeça, um de raspão na orelha e um também no ombro. Foi socorrido, encaminhado no hospital metropolitano, onde está internado em estado grave. Já o pai foi espancado a pedradas, conseguiu escapar dos atiradores e também pediu socorro e está também internado no hospital. E a Polícia Civil de Sarandí agora investiga, Eduardo, para tentar localizar esses dois homens que tentaram essa tentativa de assassinato e também espancaram o pai do adolescente de 17 anos. Fato que foi registrado ontem, no final da tarde, em Sarandí, no Jardim Universal, Eduardo. Muito obrigado pelas informações, Índio Maringá. Portanto, depois de um período de tranquilidade, Sarandí volta a registrar casos contra a vida, casos de homicídio e tentativa. A polícia está investigando crimes contra a vida.